Olá, meus amigos e amigas do canal da Classe de Carros, sejam muito bem-vindos. Hoje eu vou apresentar para vocês, está aqui um Volkswagen Polo, ano 2013, motor 1.6 flex. Vamos até os detalhes deste belíssimo hatch, um carro completo. Você possui aqui faróis halógenos com máscara negra, faróis de neblina, rodas de liga leve na cor preta. Vamos dar uma olhada aqui no design, nos detalhes, é aro 15, perfil do pneu 195-55, centrovisores na cor preta também com pisca. Vou mostrar aqui a parte interna do veículo, veículo revestido em tecido, possui vidros elétricos nas quatro portas, bloqueadores de vidro, travas também elétricas, centrovisores também são elétricos, aqui você tem um controle de farol. veículo possui ajuste de volante, logo aqui na parte esquerda você tem o ajuste do banco do motorista, os bancos também revestido em tecido. Vamos aqui a mais detalhes, eu vou ligar o carro para vocês, meus amigos. Lembrando que ano 2013, a chave é multifuncional. Veículo possui computador de bordo, você tem freios ABS, airbag duplo, controles de som no volante, controles aqui do computador de bordo, direção hidráulica, o som é original MP3 player com entrada SD, conexão via Bluetooth e entrada USB, ar-condicionado digital, o câmbio é manual de cinco velocidades, você que está procurando um hatch completo de extrema qualidade, o veículo de confiabilidade, uma ótima também dirigibilidade, um carro de bom desempenho. Este é o carro para vocês, está aqui um Volkswagen Polo, motor 1.6 flex, ano 2013, a parte traseira do veículo, uma olhada na amplitude, aqui nos detalhes, você também tem os vidros elétricos, aqui na parte traseira, tem um cinto subabdominal, dois cintos de três pontos, dois encostos de cabeça, os bancos são rebatíveis, você consegue ampliar seu interior no porta-malas. Meus amigos, este aqui é um veículo de particular, você negocia ele diretamente com o proprietário, pelo nosso sistema direct, acesse vocedecarro.com ou entre em contato conosco, 3243-6665, lembrando também que fazemos trocas e financiamento. Meus amigos, e você, está procurando um hatch completo de extrema qualidade? Este é o carro para você, Polo 1.6 flex, ano 2013, está vendo aqui com a gente, na classificarro, sua cabelina florence, no Guanabara, no Campinas, nosso telefone, M3243-6665, essa é a classificarro, negociando veículos e fazendo amigos, vem para a loja, vem!